O Luciano Pereira da Silva acaba de lançar o livro Arqueologia Indígena. O Luciano é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, campus de Cáceres. É um grande estudioso da arqueologia indígena e esse livro é o resultado das suas pesquisas. Ele contou com o apoio também aqui do nosso Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. O livro procura justamente contextualizar com o estudo de caso no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a percepção que se tem dos indígenas, principalmente por parte dos jovens, dos estudantes das escolas fundamentais e médias e que estão, digamos assim, em contato com o tema indígena em estados da federação, Mato Grosso, em que há uma grande população indígena, muitas vezes que passa despercebida. As contribuições do livro são diversas, a começar pelo fato de que parte de uma pesquisa empírica com os estudantes, portanto, apresenta uma série de dados inéditos sobre o tema e também porque permite rever uma questão de muita importância social, que é justamente o papel dos indígenas na nossa formação nacional, na nossa formação cultural. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul